Vou ter aqui uma conversa informal contigo. Estás empenhado a melhorar a tua saúde, a tua mentalidade, agora mais do que nunca? Penso que me comprometas totalmente na tua mente, no teu corpo, no teu espírito, com o poder desta tecnologia que são as tonas exógenas e com os benefícios incríveis que traz para a tua vida, acima de tudo, tem pelo processo gratidão. Eu estou extremamente grata a quem me convidou e no dia que o fez, porque a pessoa nem imagina a diferença que fez na minha vida, a mudança que produziu e eu todos os dias penso gratidão. O CEO Brian Wonderwood, que é o CEO da Provite, disse que acredita firmemente na prática da gratidão e diz que ela não faz pouca diferença, faz uma enorme diferença. A maneira como carregamos e como realizamos na nossa vida esta felicidade e descobrir o poder da gratidão é a ferramenta número um para superar o medo. E é incrível porque ele disse que o medo não pode existir onde há gratidão. Quando estamos em estado de gratidão não existe medo, faz todo o sentido. Além do mais, dou-te uma sugestão. Cria na tua vida um diário em que faças a tua experiência de ritual no sentido de um hábito de gratidão. Mantenha o diário, utiliza-o e reconhece pessoas, coisas, experiências das quais és grato. Escreva uma carta de agradecimento a alguém, não interessa a extensão, seja sincero naquilo que dizes, manda um mail, escreva um texto, oferece, diz que estou grato porque escreva o teu diário de gratidão e aprecia a pessoa que és, que te tornas, que te consegues tornar. E não te esqueças nunca de incluir o teu espírito, a tua mente e o teu corpo. Realiza aquilo que pretendes. Passa dois, cinco minutos de manhã a agradecer naquilo que estás grato. Portanto, medita sobre a gratidão e começa o teu dia com uma mentalidade positiva e edificante. Acredita que vai fazer uma grande diferença. Eu estou muito grata por pertencer a este grupo de pessoas e estou a adorar o processo. Gratidão. Gratidão. Gratidão.